Cê é louco, irmão? O mundo caminhando pro século 22, um monte de técnicas diferenciadas, tá ligado? Um monte de aparelho aí, ó, pra evitar a dor na hora de fazer a barba, e o cara aí, mano, na cera quente, tá ligado? Tirando a alma, mano. Cê é louco, o maluco tá rindo aí, tá até de olho fechado, tá ligado? Porque não aguenta a dor, mano. Orra, véi. Eu não faria um bagulho desse nem a pau, mano. Ô, cê não quer ter mais barba, tá ligado? Faz um laser, irmão, que o bagulho deve doer menos do que fazer isso daí. E outra, semana que vem, cê vai ter que voltar aí, ó, e fazer isso daí de novo. Na dor, mano, vai no amor, tá ligado? Na vida cê tem dois caminhos, a dor e o amor, mano. Ô, eu prefiro bem mais o amor, tá ligado? Sem dor. Ó, ó, o maluco, pelo amor de Deus, mano, a alma já saiu do corpo já, já perdeu até, ó, saindo sangue, mano. Ô, velho, pra que um bagulho desse, parceiro? Sério, mano, eu queria muito que alguém me explicasse, tá ligado? Por qual motivo, razão ou circunstância faria um bagulho desse?